Depois de tudo que você fez, é muito engraçado você aparecer aqui de repente. Ou será que eu vou ter que te lembrar que você deixou a sua família para viver com seu amante? Aí de repente você volta e diz que está com saudades. Sabe mãe, eu e pai, a gente está muito bem sem você. Aliás, a gente está ótimo sem você. Mas não pensa que foi fácil não. Tinha que aguentar os olhares no elevador, no clube. Poxa, você era minha mãe. Sabe quantas vezes eu abria aquele armário e pegava o seu vestido preferido? Vestia, passava o batom que você mais gostava. Só que você não estava nem aí. Cadê o seu amante agora, hein? Cadê ele? Diferente de você, ele ficou com a família dele. Só que você sumiu durante 11 anos. Sabe mãe, eu não sinto raiva de você. O que eu sinto é desprezo. Agora sai daqui. Agora sai daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.